Trazer esse evento, esse simbolismo, para cá, para perto dos funcionários, principalmente, é considerado muito importante. Então, quando a gente traz esse evento para próximo delas, a gente tem um ganho significativo de consultas, de exames, de tirar dúvidas. E hoje essa ação que a gente está destacando com o Tubro Rosa é super importante, porque principalmente para nós mulheres, que temos nossos dia a dia atarefados com as tarefas de casa, com filhos, escola de criança, e trazer esse atendimento para dentro do serviço público, para o local de trabalho, é super importante. Trazer consultas de mastologia, exames, relaxamento, toda essa gama de consultas e procedimentos para perto da servidora pública, faz com que não só conscientize, mas também que façam exame, que descubram caso tem alguma coisa ou que tirem dúvidas. É sempre bom, a prevenção é sempre o melhor remédio.